E é que não quisiera estar em tu lugar, porque tu rol só foi a conhecerme Mare tu, mare tu, mare tu, sonho Te quero fazer sofrer, é melhor olvidar e deixá-lo assim Então, vamos começar essa maquiagem, eu começo com esse primer aí da Ruby Rose Que eu amo de paixão, sem mistério, tá gente? Passo o primer, espalha pelo rosto Eu pelo menos gosto de passar no rosto todo, porque eu acho que a gente vai pro carnaval, vai pular, vai suar Então acho que nada mais certo do que passar no rosto todo pra maquiagem durar bastante Base eu gosto dessa da Tracta, pelo menos pré-carnaval, já que a gente vai suar e vai suar, né? Carnaval e tal Acho que nada mais justo do que passar uma base com esse aspecto mais seco, mais mate E sem mistério, passei pelo rosto todo com esse pincel Apesar de não gostar muito de aplicar base com pincel, mas eu aplico com pincel e depois eu venho com a esponjinha Pra tirar aquele marcado, sabe? De pincel Aí depois eu venho com esse pó Eu gosto, tô gostando muito desse pó da Ruby Rose PC01, sou bem branca, gente, então... Passei esse daí, sem mistério, rosto todo Eu deixo um pouco mais de pó, claro, na testa, abaixo dos olhos, que é a parte onde eu sou mais Onde fica craquelão do mais quando a gente soa, né? E sobrancelha eu tô gostando muito de passar... Como eu acho que eu sempre fiz isso, né, gente? Não é que eu tô gostando muito de passar, Ana Beatriz Esse lapizinho da Vult, na cor Universal Eu sempre faço isso de passar primeiro no início da sobrancelha Fazer o desenho do início E depois, do meio pro final, eu sempre tô passando essa sombra, que acho que é a Marronzito Da quem disse Berenice Aí do meio pro final eu passo essa sombrinha na sobrancelha Sem mistério também Eu sei que fica claro minha sobrancelha, não liguem Mas depois eu venho com a sombrinha, com a paletinha de sombra da Ruby Rose E dou uma escurecida na sobrancelha Pra poder ficar mais de acordo com o meu tom No tom de pele, não, com o tom do meu cabelo Apesar do meu cabelo não ser tão escuro Mas eu acho que escurecendo dessa maneira Eu acho que fica mais aproximado do que... Acho que se eu fosse loira, sim Eu iria deixar só com aquele marrom Com a sombradinha de Berenice Mas como eu não sou Eu acho que, pelo menos pessoalmente, fica bom assim Acho que pela câmera também Não sei a opinião de vocês Deixem nos comentários Se tá bom, não tá O que a equipe tem que melhorar E eu venho iluminando a sobrancelha Com essa sombra branquinha aí Desse quarteto Que eu já não sei nem mais o nome desse quarteto Que eu já tenho há tanto tempo Mesma sombra que eu usei na sobrancelha Eu venho fazendo esse esfumado Na pálpebra Sem mistério Eu venho com esse pincelzinho aí A maioria dos meus pincéis é da Macrylan, tá gente? Então eu venho com esse pincelzinho Que eu já não lembro mais o nome dele Ele é bem gordinho, sabe? Depois eu venho com esse outro pincel aí Esse daí é pincel mais chanfradinho Eu venho com uma sombra mais escura Marrom também E passo E eu quis fazer Eu quis pegar a ideia da Boca Rosa, né? Da Bianca Andrade Que ela, nesse último vídeo de make dela Ela fez tipo algo assim, né? Que ela falou que ela Meio que tá fazendo tom sobre tom Que é o quê? Você passar uma sombra mais clara Ah, legal O helicóptero tá passando bem na hora da minha narração Mas enfim Fazer uma sombra mais clara antes Você esfumar bem E depois você passar uma sombra mais escura Aí o que acontece? Parece que você tava ficando esfumando ali Aquela sombra escura há mó tempão E que não foi verdade Como eu fiz Eu passei a sombra mais clara E depois eu passei a sombra mais escura E desse degradê aí, né? Eu acho que fica bonito, né gente? Mas eu acho que gosto é gosto Se vocês não gostam Enfim, façam da maneira que vocês acharem melhor Eu também dei uma ideia de sombra Vocês podem não colocar essa sombra Colocar o bronzer também Que eu acho que fica legal Mas enfim Esse iluminador eu tô gostando bastante dele Que ele é bem cremosinha Só que o que acontece? Ao invés de eu ter pegado o corretivo E ter feito um cut crease na pálpebra Que eu queria ter feito a pálpebra Um pouco mais clara Do que foi o que aconteceu aí Eu passei o iluminador E achei que ia ficar super show E eu não achei que ficou tanto Que vocês vão ver Que depois ainda passei o iluminador em pó Que também eu não achei que ficou tão bom Pelo menos na câmera ficou legal Mas pessoalmente não ficou tão claro Eu acho que como carnaval e tal Se eu tivesse glitter aqui Eu até teria passado glitter Só que eu não tenho glitter Então tentei iluminar ao máximo A pálpebra não consegui Não passei o corretivo Não tinha feito cut crease Esse lápis aí é da Avon Gente Um bem antiguinho que eu tenho Eu passo Eu dou uma esfumadinha assim nele Abaixo da linha dos olhos Depois eu venho com esse lapizinho Que é bem antiguinho também Da Vult Que ele é meio cor de pele Assim Beigezinho né Cor de pele Meu Deus do céu Passo ele na linha da água Eu não costumo passar sempre Porque eu acho meu olho muito grande Então Se eu passo sempre Eu acho que fica Maior do que já é Mas eu quis passar Porque como eu tiro a foto e tal Gravando vídeo Então achei que ficou Deu um destaque melhor E como eu peguei Uma foto do Do Jimmy Paladino Maquiando uma menina A menina tava assim Com o lápis na linha da água Então eu quis fazer a mesma coisa Pra ver se Tentava se aproximar ao máximo Da maquiagem dela Apesar da menina ter olhos verdes Claro que ficou Mil vezes mais bonito Mas eu quis pegar ao máximo Todas as cores Tudo que ele usou de inspiração Inclusive a foto da menina Ela de indie Eu peguei no Pinterest Eu coloquei lá Maiki, Carnaval, Índia E apareceu Eu passei a sombrinha Vocês viram? Eu passei a sombra Em cima do Do lápis preto Pra acabar não escorrendo E como eu não fiquei Muito satisfeita Com o tom que ficou Do marrom Eu fui com a sombrinha preta E escureci um pouco mais Como vocês estão vendo Depois eu esfumei E tal Eu achei que ficou melhor Né? Enfim Agora eu venho com essa sombrinha Branca Pela pálpebra Também Querendo clarear mais Porque eu acho que pessoalmente Não tava tão legal Pelo menos também Nas fotos que eu tirei No celular Não ficou tão bom Mas enfim Eu tinha que ter feito cut crease Mas acabei não fazendo Esqueci Mas eu acho que a menina Não tá com cut crease Aquela da foto que eu falei Que eu peguei de inspiração Depois eu faço o delineado Não fiz o delineado Aqui com vocês Que tem vídeos aqui Ou fazendo maquiagem E fazendo o delineado Com vocês Então vocês busquem aí Eu não lembro agora Qual é o vídeo Mas é bem complicado Gravar e fazer o delineado Ao mesmo tempo Eu tava gravando no quarto Que é bem quente Então eu fiz o delineado E depois eu mostrei pra vocês O resultado Bronzer Eu tô gostando bastante Desse daí Da Da Ruby Rose Que não é bem um bronzer É só um pó mais escuro E passo nessas áreas Onde vocês estão vendo E claro Contorno básico No nariz Tem que ter né gente Porque esse nariz É uma de Deus Né? Mesmo Um pózinho escuro Da Ruby Rose Que eu usei no rosto Eu uso no nariz Tá? O que que acontece gente? Eu fiz a maquiagem normal E depois eu fiz o desenho No rosto de índio Sabe? Eu não Ah não Não vou fazer isso Um exemplo Não vou fazer contorno no nariz Porque O desenho vai acabar pegando No nariz E não vai aparecer o contorno mesmo Não Eu fiz normal Eu fiz a maquiagem toda normal Passei o iluminador Como vocês vão ver aí Passei o iluminador no rosto Nariz em tudo E depois eu fiz o desenho No... Depois eu fiz o desenho No rosto Gente É... Esse iluminador chique Eu não acho ele tão pá Do jeito que eu queria Que ele ficasse Gente carnaval Acho que a gente tem que brilhar Entendeu? Enfim... Aí depois eu vim com esse Iluminador em pó Da Dylos Que eu acho que tem um efeito mais Mais carnavalesco Né gente? Como eu falei Se eu tivesse glitter Poxa Com certeza eu teria passado Teria passado na pálpebra E nas áreas onde fico Na dor Assim do lado do rosto Sabe? Só que Apesar de que eu acho que Nessa make de índia Não ia ficar tão legal Mas quem sabe Numa outra maquiagem Eu passaria Né? Mas eu tô sem glitter Aqui em casa Não tá em falta E... Esse lapizinho Que eu usei Pra poder fazer O desenho do rosto É na verdade Um lápis de boca Né? Que... Enfim É o único Tipo Mais aproximado Do vermelho Que eu tinha Então... O único Assim que... Também que eu acho Que ia facilitar Né gente? Pra fazer o... O desenho Porque eu acho Que se eu pegasse Uma sombra Um pincel Ia ser bem complicado Né? Pra fazer Eu achei Um pouco complicado No nariz Tá gente? Eu fiquei com medo De errar e tal Mas se bem que não Você não precisa Fazer um traço Muito certo Porque depois Eu ainda venho Esfumando Esse lapizinho Com um blush Com blush rosa Que a gente usou No rosto Esse daí Eu venho Esfumando Esse lápis Pra baixo Porque eu achei Que fica um efeito Mais legal Do que esse Todo certinho Se vocês quiserem Então Vocês não precisam Fazer só um traço Entendeu? Vocês podem fazer Outro traço Desse embaixo Também Que eu acho Que fica legal Eu fiz assim Eu fiz assim Porque eu achei Que ficou legal Eu vi a foto Da menina Achei que ficou Bem bonito Então eu fiquei Com medo De fazer um outro traço Não gostar Entendeu? Ai Depois pra tirar Aquilo tudo Depois de fazer De novo Eu preferi Fazer assim Porque eu vi No rosto da menina Achei legal Sei lá Eu imaginei Que ficaria legal Em mim também Apesar da menina Ter o olho verde Né? Mas A gente tenta Pegar as inspirações Né gente? É o que há Agora tá na moda Vários videozinhos No youtube Evitando makes Pegando maquiagem De inspiração Ai sem segredo Eu vou fumando Bonitinho Acho que fica Até mais bonito Vocês viram Ela dá uma apagada Assim no lápis Pelo menos Eu acho que fica Mais bonito Mas se vocês também quiserem A gente pode retocar O lápis Se de repente Ah achei que ficou Muito apagado E tal E as bolinhas De lei né gente Tem que ter as bolinhas Na maquiagem também A menina tá com As bolinhas aí Na bochecha E tá com as bolinhas Em cima da sobrancelha Então Eu quis fazer igual Também É Eu já vi uma menina Também no youtube Fazer uma maquiagem De índio É Com acho que Uma tinta branca É Mas como eu não tenho Tinta branca Eu não sei onde vende Eu fiz desse jeito mesmo Eu achei mais fácil Acho que Você tem que fazer A maquiagem De acordo com o que Você tem em casa Também né gente Ah vou comprar Porque eu vi que a menina usou Acho que fica legal Ficar gastando dinheiro Sei lá Eu não sou muito De acordo não Eu fiz com o que Eu tinha em casa Achei que ficou legal Espero que vocês Tenham gostado também Deixem nos comentários Gente Por favor Se vocês gostaram Se vocês não gostaram O que que de repente Deveria ter melhorado O que que eu não fiz Entendeu Eu acho que a opinião De vocês Conta muito Aqui no canal E tal Pra melhorar Ai Meu Deus Não sou boa Pra fazer narração Fico sem fôlego Ai o cílio O batom Do que Com maquiagem Porque sempre Sempre que eu deixo Esse restante de maquiagem E faço o batom Fica um pouco mais Claro Uma parte mais escura Então eu tô Curtindo fazer isso Como a Flávia A favela ele faz Ela sempre faz isso Deixa a boca mais vermelhinha Só que ai eu resolvi Passar o batom Porque eu acho Que na inspiração Do Jimmy Paladino Ele colocou batom Na menina Contentei Me aproximo ao máximo Da make Vocês viram Que eu coloquei Um batom rosinho E coloquei um pouco Mais claro no meio Eu não gostei dele Tão rosado E rímel Eu sempre uso Esse da Maybelline Gente Não é novidade É o meu rímel Preferido Esse daí é o Superfilme E passo tanto Embaixo Quanto em cima Só que eu boto Mais embaixo Do que em cima Porque eu já tô de cílio Então eu achei Que não tinha Tanta necessidade Passar em cima E essa foi a make Gente Vocês gostaram Da maquiagem Espero que sim Deixem nos comentários Não esqueçam De se inscrever no canal De comentar De curtir E até o próximo vídeo Tchau